Ainda aqui no Mocor, a equipe do Coroatana TV encontrou os trabalhadores da limpeza pública. Eles estão limpando esse córrego que é motivo de reclamações, que passa por trás das residências. Agora o que chama a atenção é a quantidade de lixo doméstico que é jogado dentro da passagem da água. Esse lixo é o que provoca o transbordamento no inverno. E eles que trabalham aqui, eles reclamam da situação também. Realmente é um serviço duro, pesado, que a população não ajuda, nós que fazemos essa limpeza aqui. Aí nós encontramos pneu de moto, litificador, ventilador, caia de moto, lixo caseiro. Só avisando aqui que o carro do lixo caseiro passa todo dia nas portas aqui no Mocor e no bairro. Mas a população infelizmente não ajuda jogando lixo dentro do córrego, aonde vão prejudicar eles mesmos. E aí depois fazem o protesto? E aí fazem o protesto contra o município, enquanto o município é que podia fazer contra eles, porque eles que estão prejudicando o município.